Cuiabá de verde e amarelo com as cores do Brasil, o Lanús de branco e detalhes em Grenat na Arena Pantanal, palco de Copa do Mundo, estádio com capacidade para 44 mil torcedores. Sete da noite, horário certinho, agora sim ele apita, Deverson toca na bola e você vem junto com a gente. No Paramount Plus vamos lá com a Sul-Americana, comandando a zaga aí do Dourado, a Copa Sul-Americana. Bom lançamento agora, Dereck Lacerda vem para o domínio, Deverson pediu, ele cortou a perna esquerda, bateu para o gol e o goleiro faz a defesa. Na primeira chegada agora do Dereck, veio do futebol espanhol, rabiscou, trouxe para o pé esquerdo e o goleirão, olha o lançamento como veio lá. Sempre o Sobral é um cara que coloca bem a bola e o Lacerda quem manda a primeira chance agora do time do Cuiabá, Júlio Gomes. Numa bobeada dos dois paraguaios ali, né? O Soler e o Caio. Na ala, né? Na verdade com três zagueiros. Cruzamento, os zagueiros estão ali, Deverson, o toque vai buscar o goleiro Acosta. Primeiro na casquinha do Deverson e depois o Bruno Alves chegou para colocar o pé direito. E o Acosta mostrou que é flexo agora para fazer a defesa e o Cuiabá. O Canale e o Cuiabá precisam disso, pressão, ficar em cima. Lucas, calcanhar, voltou para o Imperiur, cruzamento, Deverson, cabeceou para fora. Está chegando o Cuiabá. Lado direito, lado esquerdo, procurando ali o Deivinho. Marcelino Moreno um pouco mais atrás, o Walter Boll já dentro da área. Julio Soler faz o cruzamento, boa bola. Marcelino bate para o gol, a bola vai fora. E ali só na proteção, né, do goleiro Walter agora. Não pegou no goleirão. Jogo do Cuiabá jogando em casa. Relançamento na área, Marcelino Moreno dominou para o Loaissa, dentro da área. Com liberdade, Walter! Tem rebote ainda, bate para o gol, a bola vai para fora. Salva agora o time do Cuiabá. Que defesaça do Walter dentro da área. Esse time é perigoso. O Lanús chegou, ó, no toque de cabeça, o cruzamento dentro da área. Casquinha do Walter Boll. Loaissa preparou. E aí a finalização, ó. Frente a frente com o goleiro agora, para o Walter fazer uma grande... Olha com o Walter Boll, ó. Deixou na cara do gol. O Leandro Dias que estava na cara do gol agora, Julio. É, essa é uma jogada que já é... Está ali o Imperial. Faz a mirada de jogo, lá para o lado direito. Só apareceu mais no jogo ali o Raylan. Boa bola no meio. Davidson tabelou. Dentro da área, livre. Bateu e é gol! Cuiabá! Gol! Do Cuiabá! E foi um golaço dentro da área. Fernando Sobral. 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 Camisa 88. Fuzilando o goleiro. O goleiro do Lanús, que nem teve tempo de chegar na bola. Como construiu bem a jogada. Olha o Davidson que ligado, ó. Olha o Davidson que ligado. Rolou para o Sobral, que bateu firme de perna direita. O Cuiabá abre o placar na Arena Pantanal. O Dourado gigante, fazendo a sua estreia na Copa Sul-Americana. Davidson recebeu do Lacerda e golou para o Sobral. Solta a bomba. Boa, Sobral! É gol do Dourado. Um para o Cuiabá! Zero para o Lanús. E esse time do Centro-Oeste, então, querido Dourado. Um espetáculo. Para quem não curte, venha entender. Olha o erro na saída de bola. Vem o Lanús. Cara do gol bateu para fora. E a torcida pega no pé. Tive a impressão que foi o Lucas Mineiro, que cochilou ali. Detalhe do Riquelme. O Alan Imperior ali também, batendo na mão do companheiro. Erro assim. Não pode. Saída de bola pelo meio. Quase. Quase que o Lanús chegou agora. Aí vem o Riquelme. Vem pelo lado esquerdo. André Luiz. Boa abertura ali para o Riquelme. Cafu está dentro da área. Olha o cruzamento. Cafu! Para fora, Cafu! Que gol perdeu o Jonathan Cafu. Era o gol para definir. Era o gol para matar. Era o gol para ganhar o jogo, Júlio Gomes. O jogo melhorou, hein? O jogo melhorou bastante no segundo tempo. Um gol destrava qualquer partida. O Lanús vai para cima. Pressiona mais em cima. Deixa mais espaços. E é claro que com a entrada do Jonathan Cafu, o Cuiabá vai tentar aproveitar os contra-ataques. Gol perdido, né? Gol perdido lá. Gol perdido cá. É um atacante. Olha, já forma uma linha de quatro. Na frente o Lanús. Vai com tudo para cima. E tenta jogar na frente ali. A mesa 11 que entrou no jogo agora. Falta marcada. Já bateu rapidinho. Bem levantamento dentro da área. Leandro Dias. Walter Bolt está ali. Bate para o gol! Gol! O Lanús! Augusto Lati. Um minuto dele em campo. Mal entrou. Primeira vez que pega na bola. E bate no ângulo do goleiro. Walter não conseguiu chegar na jogada. O time do Lanús pressionou. Olha o que o Lati fez, ó. Ele mal entrou no jogo. Na primeira que recebeu dentro da área ali. Recebeu o passe do Dias. Bateu no ângulo do goleiro. O Walter que nada pode fazer. E o Lanús empata o jogo. Júlio Gomes! Muita gente na área, né? O Lanús colocou muita gente na frente. Não deu tempo do Cuiabá tentar aproveitar qualquer espaço que o time argentino deixasse atrás. E quando a bola é colocada na área... Todo mundo de olho agora nesse lance do Cuiabá que pode desempatar o jogo. Riquelme correu. Bateu para fora, Riquelme! Ele tentou tirar da barreira. Acabou subindo demais ali, ó. E o Cuiabá perde grande chance. Mais um agora, Júlio. 51! E chuta direto ali da lateral. Nas mãos do goleiro Walter. E aí não vai estar tempo para mais nada. Fim de jogo na Arena Pantanal. Um para o Cuiabá. Gol marcado pelo Fernando Sobral. Um para o time do Lanús. Um para o time do Lanús. Um para o time do Lanús.